E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani e hoje estou com o grupo do Elite Número 1, que não vale nada Número 1, que não vale nada É que eu sou o 0 É, 0 é esquerda Você quer mexer comigo mesmo? Você quer mexer comigo? Não, não preciso disso, porque eu tenho banca aqui ó Pra manter Sinti, hoje nós do Elite vai responder 10 questões O pessoal De você separou? Não, eu mandei no Insta E a galera mandou Pra elas é só os top É Mano, é resposta em grupo Você tá vendo como o grupo já tá desunido, gente? Você que vai causando desunião, véi Eu? Do nada Ó, senta aqui por favor Né, a gente tem que trabalhar com a luz É, vamos galera, aí ó Cadê a Elite? Ajuda aqui Nossa, tem que jogar embaixo Então vamos lá, vamos responder as 3 perguntas Chega aí, Du Dá um real pra nós Então vamos lá Eu falei pro pessoal no Insta, pra quem não me segue É Dani Senóviga Não segue aí, segue só eu Outro VC Pô, aqui não é publicidade não Ah, tipo Domingo que eles precisam Falei pra eles mandarem umas perguntas lá pra gente Pra gente responder pra vocês Então vamos simbora Primeira pergunta que eu acho que é o mais interessante é assim É, foi o Matheus Reit que mandou pra nós Dani, líder, entre parentes Quantas pessoas você acha que vão entrar na Elite? Deixa eu dar uma olhada nesse negócio aí Eu sou caçador oficial, eu tenho que aprovar isso aí Mas a gente tá respondendo a pergunta do Elite É Por que você vai sacar debochada pra mim? Você tem que me respeitar Eu sou oficial Você sabe o que eu sou? Nada Eu tenho respeito, Léo Você tem respeito, né? Ele é comprador de pessoas Você tem que bater continência Não tinha que ser como caçador mais que eu Eu falo pra você Não, tô brincando, não, tô brincando Não, tô brincando Não, tô brincando Não, tô brincando Eu lembro quando nós tínhamos lá na caixa de madeira Lá não, você era pobre ainda Você nem tinha capa, nós íamos de moto Quando a Dani tava na escola A Dani tava na escola, ela tava caçando ainda já Brinca na sua Não, gente Você dá uma oportunidade pra mim Depois ela dá um tapa na sua cara Não, gente, tem que pensar Que tal uma rixa entre os Elite e os caçadores Mas uma rixa de brincadeira, tá? Vamos ver então Deixa eu ver Bruno Você tá respeitoso Tá, mano, não, cê calma Eu reconheci o seu legado, mano Vai, seguinte Quantas pessoas vocês acham que vai ter um Elite? Eu acho que vai entrar mais três pessoas Você já sabe quem é? Muitos confiáveis A gente não sabe quem vai entrar a Elite Quem é o Sérgio? Nossa Nossa, mas o que é isso aí, gente? Você vai gravar um vídeo E o Tempo Tempo namorando primeiro? Tá bem namorando? Enfim, o Renato não passou pra gente Quantos que vai criar? Mas já vai ser oito, né? Será? Eu acho que vai ser oito Igual o Renato comentou Os Elite vão desbravar as lendas que não foram terminadas Então pode ser que a gente volte algumas lendas antigas pra tentar terminar elas Pra deslendar Eu acho que seria interessante a gente pegar uma temporada das lendas antigas e tentar terminar todas Tipo, ó, no Poço No Poço Eu não tenho vontade de conhecer ele, não Tipo a Lela da Macumba Não, lá não volta não É, não pode voltar lá não Mas seria interessante Foi uma boa ideia A gente podia ir sozinho de novo Ah, não, não Tá vendo, né? Vocês tão vendo quem tá puxando a ideia, né? Eu não sei tirar Ó, terceira pergunta Essa que foi muito massa Foi a Raiz Ferraz Que mandou pra gente E ela mandou assim Como está o processo de treinamento de vocês? Tá cerrado o bagulho Tá É, o meu tá bom pra caramba Tá, mas eu tô preparado Não, o Renato ele tá pegando firme com a gente Tanto já começou os treinamentos de tiro Mas em off pra gente ir pegando jeito Mas tem muita coisa aí pra gente fazer Vindo a casa a gente já vai começar a ter treinamento todo dia Vai entrar também um instrutor pra ajudar Essa questão de treinamento nosso Porque a gente tem que ser bom em arma Correr Mente, né? Então tem muitas coisas por vir Igual assim, o Elite tá na beira já de E o canal tá aí pra vocês E tudo está... Ah, mas eu tô 100 mil inscritos, você viu? Já? Aham Nós temos que dar uma festa de comemoração 100 mil ou não? Já tem mais Tem mais Tem quase 145 mil Vamos dar uma festa? Vamos Vamos Que não é impossível Então pode ser o primeiro vídeo A festa comemorando 100 mil 100 mil com nenhum vídeo Se vocês quiserem esse vídeo Deixa aqui que nós faz pra postar lá no canal, né? Então vamos para a próxima A próxima pergunta O Wendel Clécio mandou pra gente O Elite já tem data marcada pra começar? Tem e não tem Tem pra esse mês, né? Esse mês Mas um dia específico ainda não vai ter É Porque assim, o Renato tá começando a ir atrás da casa Ele quer fechar o contrato da casa desse mês Fechando a casa, a gente já muda Eu vou dar um pequeno magulha Que eu não podia estar falando A gente tinha achado uma casa Era top A gente tinha entrado Já tinha começado com a documentação Mas... Porém, deu errado Deu errado Infelizmente, deu um veozinho lá Não deu certo E a gente teve que começar do zero A procurar uma nova casa O Elite era pra ter começado Isso, é Já tinha uma data específica pra lançar pra vocês Só que agora teve que prolongar tudo E vai vir... Mas não passa nesse mês, né? Não, não faz Esse mês no máximo Voltando da Amazônia Eu vou pra pra Amazônia aqui uns dias, certo? Isso Só pra você assistir agora, 6 da tarde, né? Não Não vai indo pra Amazônia aqui um tempo A gente vai indo pra Amazônia Não mora dessas, a gente tá na Amazônia, eu acho Vai Será? Nesse vídeo saiu Não, acho que não Esse vídeo saiu amanhã Nossa Eu acho que vocês vão pra Amazônia Nossa, você já falou que você não vai pra Amazônia Tá aí um vídeo Não vai pra Amazônia, gente Já deu uma... Ok, tudo bem Vamos para a próxima pergunta Para a próxima... Essa é o quê? Quinta? Eu acho que é a quinta pergunta Eu acho que é a sexta, hein? É? É Vamos lá Para a sexta pergunta Dani, e a grande entreta entre você, Bruno e Boto para ser o líder? Ó, não tem treta nenhuma Porque a Dani já sabe que eu sou o líder Eu e a Dani não... Ó, nós estamos juntos Nós não estamos nada com o Bruno Eu e a Dani Vocês são os dois contra mim, é isso? Eu não Mas Boto, você falou que era do meu time Galera, não vamos brigar, galera Aqui é um grupo Eu te dei essa corrente que tá usando o seu pescoço É, gente, aqui agora é meu Se tem brinco, amor Seguinte Você já sabe que a líder vai ser eu Aham Então... Ah, com certeza Dani, você só vai ser líder depois que você conseguir subir para o Paraná Só tá de paraquedas E acabar de baleda Ou matar uma criatura O dia que você conseguir atirar igual eu, a gente conversa Ah, pra que atirar as lendas? Você é fantasma, passa a bala reto Se precisar de correr, precisa Gente, seguinte Vai ter uma treta muito boa E eu quero muito ver quem vai ser o primeiro líder Porque, mano, eu morri muito da cara Quem é mais inteligente? Eu Não, é isso que eu ia falar É, verdade, ó A Dani é mais inteligente Obrigada Ela entrou Então temos que assumir que ela é crânio, tá? Ok O Boto O que que o Boto é? O Engraçado O Engraçado E... é... E eu sou o cara que sai correndo O Renato Tadeu, um salve aí pra vocês Seguinte O único que tem liberdade pra usar uma arma É o Boto Uma arma é o Boto É o Boto Comprar um braço de peso E perna pra que a gente quer Então, por enquanto, a gente não tem a liberdade Ainda mais depois da trilha da Macumba A gente tá sem muito respeito Quando você vai correr, vai correr, vai correr, vai torcer o seu pé Eu não vou te carrega Porque eu não posso relaxar Nossa, ele jogou Olha Nossa, Jesus Olha a praga também, né Enfim, né Então, por enquanto, a gente não pode ter arma A gente só pode usar inteligência Então, só eu posso, no caso, né E a máquina de tirar foto É Foi uma ideia top Do nada, eu tava com a minha câmera E eu usei Então, vocês tão vendo como Tá vendo, você tá velho de branco Ok, vamos para oitava pergunta Ó, quem mandou foi a Mariana Guimarães O Gui vai entrar para o Elite? Eu acho que o Gui deveria merecer essa chance de entrar no Elite Pode ser, eu também acho Eu acho que o Gui tinha que entrar no Elite ficar cinco meses Pra depois entrar no Caçador já Já É, o que eu penso A vida do Gui aqui na Casa dos Hunters É muito correria Então, ele teria que Se desdobrar Se desdobrar Olha lá, olha lá Ah, tem que responder isso Nós tá falando de você entrar no Elite Não, a gente tá falando Que sua vida é muito corrida Você ia ter que fazer mil coisas Pra conseguir ir no Elite Eu faço O Gui é o Gui É o Gui, é o Gui, é o Gui Ó, eu acho Que o Renato devia colocar o Gui Sim, cinco meses no Elite Pra ele passar por umas provas E depois desse quinto mês Ele entrar pro Caçador Não, eu acho que o Renato Devia fazer uma série de desafio Com o Gui Igual ele fez comigo Gordinho, com a Dani, com o Bruno E eu acho que ele mereceu no passo Esse ano eu vou subir o Paraná Aí, ó Tá vendo? Eu acho Que se eu conseguir subir o Paraná Eu queria pelo menos ter uma chance Não quero tipo Ah, vai entrar Eu queria poder ter uma chance Provar o meu valor É Parece que eu queria Pode deixar que nós três A gente vai colocar você ler Vocês já iriam subir o Paraná também, né? Uma das vezes Vai Não, né? Vai Eu e o Boi Eu não posso ir, né? Eu também já porrei A prova Pergunta pro Renato A prova, a prova, a prova Afinal do dia Não tem o Paraná Eu não quero E depois eu passo para a queda Eu não posso Eu já pulei de paraquedas É legal Eu tenho problema no coração É, eu vou ter problema no coração Eu vou ter que fazer o quê? Enfim Tá fora então Vamos para a nona pergunta Essa é muito boa, gente O David Oliveira mandou Qual vai ser a primeira lenda do Zé Mais ansioso? Não sei É O Renato falou que isso vai ser totalmente engredo Segilo total Segilo Então eu estou curiosa Porque para ele levar a gente de noite Para a gente agir Claro que a gente já está participando Dos caçadores Mais um bagulho sem arma Sem nada Mas a primeira hora que ele fala A responsabilidade está com vocês Vem, não vai poder ter balada não, tá? Nossa Vai ter que estar presente É, não vai poder ter terceiro andar Do Zé Ó Tem o quê? É, nada É, viu? A primeira lenda Eu vou dar um spoiler exaço Você nem sabe Não, eu não sei qual Mas ele falou assim Que a primeira lenda que a gente for Não vai ser de noite Vai ser primeiro de dia A gente vai de dia nas lendas Mas aí quando for a noite Aí sim Aí eu não sei Ok Então é isso Então vamos parar A última pergunta E eu separei essa aqui Que é a mais top para vocês Ó Quem mandou essa aqui É o Alisson E tá assim Qual vai ser o grande propósito Do Elite Né? Tipo, para que serve? Seguinte O Elite vai ser uma preparação Uma extensão do caçador Para que o caçador tenha vídeo Toda segunda Ou se der mais de um vídeo por semana Então nós três Vai estar na batalha De achando lenda Procurando Investigando Para ter caçador sempre É, porque assim ó O que que acontece? Os meninos estão lá O que está muito correndo E a galera Pede muito Lenda Querem muito O caçador de lenda Então nós estamos vindo Para meio que Não para substituir Mas para suprir Isso aí Então junto com eles Vai ter muito mais Entendeu? Vai ter então Vai ter um pouco mais lenda Porque, tipo assim, vai chegar o momento que vai ter lenda todo dia. Vai chegar o momento que vai ter lenda todo dia. Não o canal do rei, o canal da Elite. Tipo, lenda todo dia. Então, mano? É, vocês vão conseguir lendas, tá bom? Vai, pra caramba. Uma coisa que não falou. O Elite vai ter vídeo todo dia. Todo dia. Vai ter um canal pra isso. É, um canal só pra isso. E o melhor, a gente vai... É, canal da Elite não é inscrito. Já bota, Gerti, já bota. Gostei, gostei. E o melhor, a gente vai viajar pelo Brasil todo atrás de lenda específica. Por exemplo, ah, tem um barco abandonado. Coisa que, às vezes, os caçadores não conseguem ir. A gente faz uma viagem rapidão. Vai lá e investiga. Então, a gente vai poder, mano, trazer lenda de todo o lugar. Então, isso vai ser... Vocês não mandam também de ver uma lenda nas cidades de vocês aí. Vocês mandam aí. Só não entrem, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu quero muito vocês deixarem aqui no comentário. Porque esse... É o quê? É o que? Não faz não, gente. Esse vai ser o Projeto Monstro. E, graças a Deus, tá dando tudo certo. Tamo na correria. Sabendo que cada um tem os seus canais. A gente tem brincadeira, mas a gente se ajuda pra caramba. Sempre vai ter as rixas, assim, de líder, né? É, porque... Sabe por quê? Vou falar. Eu sou o rei do spoiler. A casa vai ter um quarto do líder. Ah, não era pra falar. Não era, assim, eles merecem. Mas eu não tô esperando. Ó, vai ter o quarto do líder, que vai ser o quarto. Então, esse o quarto vai ser o meu quarto. Mas você já tem um quarto na sua casa. Eu sei, você também tem uma na sua. Mas eu, porque era do... Eu não tenho quarto, eu nem falo. Então é isso, vai ter as batalhas. Mas lembrando, a gente se ajuda pra caramba. A gente vai ser uma equipe pra trazer o melhor conteúdo pra vocês de ir atrás. Mas não preguiça, porque vão acordar cedo e ir atrás de lenda. Então vai ser um projeto top. E no final do ano, quem sabe, eu faço um vídeo aqui da gente reagindo aos melhores momentos do Elite. Porque é uma coisa que a gente tá sonhando há tanto tempo que parece que não vai chegar. É, demora. Faz quase dois anos. Esse aqui é o que mais tá ganhando. Vamos? Vamos dar o brilho de guerra dos Elite? Vai. Um, dois, um, dois, um. Um, dois, um, dois, um. Aí, vim. Não é foda. Olha, a gente vai reagir nesse vídeo aqui, ó. Fala o que você quer ter no final do ano. Qual carro que você vai estar no final do ano que a gente vai reagir. Na verdade, não é nenhum carro. Eu quero ter conhecido pelo menos mais um dos dois países. E um carro novo. Tá. Tá bom, né? Tá. Ó, Bruno Barreto. É uma lista. Você tá com seu Mustang, tá? É nóis. Eu dei um spoiler do vídeo dele. E você? O quê? O que você quer no final do ano? Eu quero emagrecer. Ixi, rapaz. Saiu da vida, hein? Vamos correr. Vamos lá, vai. Então, vou deixando o vídeo por aqui. Espero muito. Comentem aqui lugares que você quer que a gente conheça. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui.